Rugeiro coloca sua língua para fora em o último capítulo de Soiluna 3, tentando lamber KS. Veja essa cena que você nunca viu depois da vinheta. Roda! Oi gente, para quem não sabe, o meu nome é Robson. Neste vídeo vou mostrar uma cena curiosa que Rugeiro fez em o final de Soiluna 3. Ele meio que coloca sua língua para fora, tentando lamber KS. Tipo, na hora que ela olha para ele, ele vira o rosto dele e coloca sua língua para fora. Acompanhe a cena agora comigo. Vemos aí que os dois estão abraçados, olhando para o telão. E, de repente, Rugeiro olha para KS e ela olha para ele e ele coloca sua língua para fora. Não sei por que ele fez isso, sendo que isso não estava no roteiro. Isso é mais um sinal que eles se dão muito bem. Ou, porque Rugeiro é um pouco safadinho, como fica perto de KS. Fica fazendo estas presepadas, que não é para fazer, porque ele tem namorada. E fica fazendo isso. Agora, com a namorada dele, ele não faz isso. Nunca vi uma cena assim, desse tipo. Resumo do vídeo. É por isso que Kandi fica com selos de Rugeiro. Porque vendo uma cena dessa. Aí, qualquer pessoa fica com senhores. Bom, galera. Esta foi a curiosidade. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.